Fala galera, bem-vindo, estou com mais um vídeo aqui para o canal, bom, eu estou jogando um jogo, chamando Troll Smash, né, aqui dá para ver, perceber, óbvio, bom, aqui é de planeta, o jogo de extremos planetas, aí tipo, tem Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, tudo o que tem aqui, né, bom, é legal, o jogo eu já jogava, mas antes de começar a jogar, eu quero dar só para mim, abençoar o BCK, nem que você está assistindo, o seu nome do meu pai, muito obrigado, não digo que você me deu, muito obrigado, mais um vídeo que eu estou fazendo, minha bênção é ver se é cada um que está assistindo, no meu 16, amém, bom, aqui tem planeta e sistema, aqui eu vou, e no planeta, você acha que você escolhe o plano que você quer, se você quer atacar, aqui a gente começa na Terra, que é a Terra, ali é o Sol, eu tenho um truque aqui, ó, onde é que está, a gente só vê aqui no laser, a configuração, tipo, eu amendo, ele é o máximo, mas ele é 5, é 5, eu croco na cor que eu quero, vermelho, aí ó, aí eu ponho lá para o Sol, ó, o Sol vai explodir, pronto, aí a gente morre, yeee, não é por causa do Sol, meu Deus, caramba, olha como fica a Terra, vai ficar assim, pronto, é assim, agora a gente reseta e a parte que a gente quer, corre, que, conseguiu, conseguiu, eu consegui uma, boa, consegui uma, caramba, consegui um planeta abóbora, o que está acontecendo aqui, anúncio já, voltei, esse jogo tem anúncio, esqueci dessa parte, bom, mas eu, literalmente, fiz um, aí tem esse, esse aqui, né, esse aqui, caramba, tem novas, agora dá mais bonito, né, porque antigamente quando eu jogasse, era horrível, calma, deixa eu só vir nesse raio aqui, deixa eu fazer só um olho, outro e a boca, ó, ai, que perfeito, nossa, que horrível, não, mas tem um, aqui, eu acho que é aqui, ó, caramba, dançado novos, onde é que tá, ok, não, é aqui, deixa eu ver aqui, aqui, porque tinha uns negócios aqui, que dá para, para, tipo, é, como é que eu posso lhe dizer, fazer, é uma, tinha uma nave aqui, quer ver isso aqui, como é que a gente vem aqui em olho, vai tá com a nave, e, tipo, a gente aperta na nave, não sei nem, né, meu, que que é isso, esse aqui eu joguei com os piratas, para, tipo, matar a sua terra, isso, e as terras de água, caramba, olha isso aqui, chega, tá, vou embora, vou embora, não quero mais vocês aqui, tá, não sei agora onde que é, isso aqui, não é aqui, oxi, oxi, não tá dando mais nada aqui nesse jogo, tá, todo mundo indo, tem mísseis, novos, então, eu quero deixar isso aqui na terra, na terra, que é a terra, que é terra, terra, né, 7 bilhões, daqui a pouco eu vou ao título, eu voltei, é porque esse jogo tem anúncio, fica parecendo a shopping aqui do nada, não é na shopping hoje, não, 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 vai embora, Como é que eu taco aqui, ó, Que que é isso, Ó, só, Tá com isso aqui uma grande vez, eu vou manter quanto, eu tenho 4 bilhões de pessoas vivas, só nesse treco aqui, ó, tá vendo isso aqui, que é a camada que quando o meteoro vem, ela explode, tem que ver o meteoro aqui quase todinho, não vêem, Mano, eu li assim, olha onde é que tá, eu vou congelar isso aqui mais, ó, Vai, ganha vida, ganha vida Você vai ganhar vida Eu estou sendo muito bom pra você Dá pra fazer tipo um planeta Plano, uma terra plana Só ver Qual o poder que tá? Isso aqui tá muito fraco Só a gente cortar ela no meio Assim, eu acho que é assim, não sei Vamos lá Só cortar a gente ela assim Como é que tem 5 bilhões de pessoas vivas ainda? Isso aqui era pra ser impossível, né Tipo, ter 5 bilhões ainda de pessoas vivas, cara Que aleatório isso Olha isso aqui, 5 bilhões ainda Zero, nossa Só que eu marquei Só que eu matei um pouquinho aqui, ó Aqui é o núcleo já, né Literalmente isso aqui é o núcleo Vamos lá Aqui é o núcleo já Aqui é o núcleo Tá, acho que a gente tá pronto já, né Não, tem que curtir Cara, eu invento palavras aqui, não é uma boa Aqui, ó Vem um planeta novo, boa Mas aí tá Não acredito que não deu certo Não deu certo? Bom, não deu certo Aqui, né Vamos lá, galera Vamos lá, vamos lá Calma, que daqui a pouco eu tô voltando Tinha passado uma moto aqui, ó Aí eu tinha que cortar o vídeo Meu, aqui Aqui a gente só faz isso aqui, né A gente só elimina as pessoas da Terra Que tem 4 bilhões ainda, né Impossível Sim Mano, eu quero ganhar só Esse aqui é o tipo, o planeta É o Ghost É o Ghost Planet Vamos lá Vamos lá Eu tô usando um negócio perfeito Se eu vou mudar até o papel de parede aqui Dá pra mudar? Mudar a cor? Opa Não, mas vai lá Assim aqui pode ficar mais ou menos essa cor Pronto, perfeito A gente manda só o laser aqui, ó Tá cortando até Cadê o Sol? Olha só aí, ó Mudou até o espaço Espaço tá diferente Claro, nem que eu mandei esse aqui Não, eu não sei como é que faz a Terra Plana Tem que pesquisar vídeo Vou ganhar Vou ganhar um planeta albólbora Pelo menos isso É menor esse plano aqui Cara, eu tô com medo de rejeitar esse aqui der errado Não vai dar errado, certeza Não vai dar certo Esse aqui tem que tá tudo reto Tudo reto, tudo reto Aqui Vai, mata, mata, mata ali Só tirando as montanhas Tá bom Rejeitar, por favor, por favor Ai Não tem como rejeitar isso aqui Bom, galera Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Yeah, baby Ah, isso aqui, né Ah, não, isso aqui não Caramba, não é isso aqui Pra você ver que era isso aqui Bom, galera Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Que eu fiz com muito carinho pra vocês Esse cara tá rodando piano ali ainda Caramba Espero que tenham gostado desse vídeo Fiz com muito carinho pra vocês Espero que gostem, né E é isso Muito obrigado por assistir E Dá o like, né Dá o like Se inscreve no canal E Ai, meu bicho não vai, né Agora Ixi, não tá pegando mais agora E fui Tá Councilar E aí Obrigado.